Olha meus amigos, minha amiga, atenção, esse caso foi em Campina Grande, na avenida principal de Campina, próximo ali do canal. Uma mulher vinha de areia, já em procedimento de parto, uma parturiente, dentro dessa unidade. Quando ele fez aquela alça, não é que tem a... um carro bateu atrás, uma caminhoneta. E a mulher do susto aí acelerou o parto. Uma outra unidade veio e os dois médicos fizeram o parto que vocês vão ver agora, olha aí. Mostra. Só que chegando nesse local onde nós estamos nesse momento, houve a necessidade, após o acidente, da paciente ser atendida neste local, que no caso é uma calçada em via pública, onde ela veio a dar à luz. Em seguida, a equipe socorreu a mesma para a maternidade Elpilho de Almeida e chegando lá teve toda a assistência. E na manhã de hoje, nós conversamos com a médica ginecologista, doutora Tamires Navarro, que trouxe informações a respeito do quadro de saúde da mãe e da criança. Vamos ouvir. Ela chegou aqui ontem para a gente, né, muito bem, apenas apresentando a dor no membro inferior esquerdo, mas ela já estava em bom estado e o bebê também. Quer dizer, a bebê, né, é uma menininha. E hoje ela se apresenta muito bem, útero contraído, as mamas estão lactantes, a bebê está mamando. Ela não tem nenhuma queixa, a não ser essa dor ainda, que provavelmente é da colisão. E a gente está acompanhando e vendo a evolução delas. Foi um parto normal. Foi um parto normal, laceração de primeiro grau, que a gente diz que isso é bem comum e é bem simples, certo? Mas provavelmente amanhã as luzes estarão de alta. Previsão de alta, amanhã e vão para casa, tudo bem com saúde. Se Deus quiser. Olha aí, bonito, né, bacana, né? É uma menina, né? E por falar menina, e por falar em menina, Gabriel também daqui vai ter uma menina, né? Vai ser mamãe. Está choco, choca? Não, é mamãe, não. Quando é menino a gente diz que é papai. Quando é menina a gente diz que é mamãe o casal, né? Porque não é bonito para ficar bonito, né? Olha, e é maravilhoso ter filha, viu? Olha, filho e filha, né? Mas filha é mais carinhosa, né? Mais bacana. A netinha, o neto, né? É show, né? Vamos fazer a campanha da frota dele aqui dentro, né? Ele disse que só quer pampers. O som dele deve estar com aquele modelo, né? E aí, fracasso.